A Suave Cor dos Teus Olhos Eu já tinha esquecido você, não podia mais pensar em te encontrar Quantas vezes sair por aí, te lembrar era dor e paixão Sendo assim é difícil viver, você me roubou de mim A loucura tomou conta de vez, sem você é impossível viver Pode ser contradição, fui te olhar pra entender Que um amor não se deve esquecer Te lembrar era dor e paixão Sendo assim é difícil viver, você me roubou de mim A loucura tomou conta de vez, sem você é impossível viver Pode ser contradição, fui te olhar pra entender Que um amor não se deve esquecer La 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 Oh, 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 la, 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 la